Continuam abertas as inscrições para o curso à distância sobre o cadastro ambiental rural, que é um registro eletrônico obrigatório. A adesão deve ser feita pelos proprietários rurais. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. São mais de 30 mil vagas para esses cursos. Quem tem mais detalhes e está ao meu lado é o Gabriel Luiz, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite. Quem pode participar dos cursos? Boa noite, Priscila. Obrigado pela oportunidade. Esse é um curso feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele é destinado para o público que está acessando o programa, a política, que é o cadastro ambiental rural. Ele é destinado para pessoas que vão poder fazer a facilitação e a implementação do CAR em campo. Então, ele é destinado para famílias que estejam em áreas rurais e para pessoas que tenham a capacidade de implementar e multiplicar a informação sobre o CAR em campo. Exatamente. De que forma essas pessoas podem depois multiplicar essas informações e os cursos são gratuitos? Os cursos são gratuitos, Priscila, e a forma como as pessoas vão multiplicar essas informações é através da disseminação do conhecimento. O público prioritário para essa primeira fase do curso de capacitação é o público que já trabalha nas OEMAS, são os servidores das instituições de meio ambiente, dos órgãos de extensão rural, que vão ser as pessoas que vão ter a capacidade, nesse primeiro momento, de multiplicar a informação sobre o CAR. Como são os formatos dos cursos? São online, presenciais? Quantas horas de duração? O curso tem uma carga horária de 78 horas, ele está distribuído idealmente em 12 semanas, mas a pessoa pode fazer em uma carga horária menor, se ela tiver mais disponibilidade de tempo. E as pessoas têm condição, o curso é online, você tem que ter acesso ao computador para fazer, mas o ideal é que você consiga, se você não estiver em casa, acessar através dos órgãos de meio ambiente, das suas próprias instituições, para que você consiga acessar todo o conteúdo do curso. E qual que é a importância desses cursos como uma forma também de implementação do novo Código Florestal? Isso é fundamental, Priscila, a gente precisa de ter essa articulação em campo para que a gente consiga, de fato, atender, a gente está falando de 5,5 milhões de propriedades rurais em campo no Brasil. Então a gente precisa dessas pessoas capacitadas para que essa informação possa ser disseminada e a gente conseguir implementar, de fato, com qualidade, o novo Código Florestal. Muito obrigada pelas informações, lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho pela internet. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite.